Fala, meus queridos alunos e queridas alunas. Pessoal, na resolução do nosso nono simulado, simulado este retirado aí, né, do nosso curso focado para a guarda aqui, Municipal de Vila Velha, simulados de raciocínio lógico, sempre com maior predominância de questões, Instituto Consulplan. Pessoal, produção já vai deixar na tela aí, sem muita enrolação. Aqui a gente não tem negócio de enrolação, não. Aqui a gente é rápido ao ponto, objetivo. É que belíssima a questão número um. Lembrando que o curso, ele não é só de resolução, ela é resolução e comentários, né? É sempre bom frisar isso. Então, você fala, ah, professor, nossa, né, muito tempo para resolver a questão? Não, são resolvidas resoluções, né, obviamente, com comentários, às vezes até abrindo determinado parêntese, mas o objetivo aqui não é um curso teórico, e sim resoluções de simulados para você que vai fazer o concurso da Guarda Municipal de Vila Velha, tá bom? Pessoal, o número um está na tela aí, tenho certeza que você já deve ter, né, pego a questão aí, já deve, aliás, pego o simulado e já deve ter, né, tentado resolver. O gabarito está lá no final. O administrador de determinada empresa com 200 funcionários proporcionou três custos de qualificação para os colaboradores. Nós temos os colaboradores em gestão de custos. É isso, gente? Questão clássica de teoria dos conjuntos, né? É isso, gente? Então, nós temos aqui, ó, atenção, hein? Nós temos a galera que é gestão de custos, custos, né? Gestão de custos, segurança do trabalho, segurança do trabalho, e nós temos fundamento de logística, né? A pessoa coloca F. Fundamentos de logística. Aqui você sabe que é o conjunto universo, você sabe que o conjunto universo representa o total, e ele deu o total, né? São 200 funcionários. São 200 funcionários. Deixa eu fazer uma observaçãozinha aqui, já anotaram? A pessoa sempre gosta, né? Como de praxe, a gente fazer os destaques. Pessoal, sempre que nos depararmos com teoria dos conjuntos, ele vai falar, né, de total, ou então ele vai falar das preferências pelo produto A, pelo produto B, pelo produto C, o A e B, B e C, A e C. São questões clássicas que geralmente você já bate o olho. A gente fez, né, geralmente a gente pontuou bastante. Você bate o olho nesse tipo de questão, você já logo identifica que a teoria dos conjuntos vai cair uma questãozinha de teoria dos conjuntos na sua prova. Não tem como. Seja ela com 2, seja ela com 3, mas vai cair. Não tem jeito. Problemas principalmente envolvendo 2 conjuntos e 3 conjuntos. Gente, como a gente, né, fez dezenas, ela é centenas de questões em cima desses ações no nosso curso teórico. Agora, com resoluções de estimulado, gente, a gente sempre começa, para quem é meu aluno, a gente usa uma brincadeira muito especial aqui, né, você já sabe. A gente sempre começa do coração. 15 funcionários fizeram as 3 qualificações, então, você vai sempre começar dos 3. Sempre começar da intercessão dos 3. Eu brinco, é o coração. Vai arriscar, arrisca no coração. Né? Vai ficar te tubeando, meu filho. Vai lá, vai lá, olha em coração. Arriscar no coração. Tem muito aluno que começa pelo extremo. Não. Você até pode começar pelo extremo, tendo habilidade, já tendo destreza, sabendo o que está fazendo. Se não sabe, quer só acertar a questão, se dá bem na prova, não quer inventar moda, vai começar do coração. Você vai arriscar, arrisca do meio. Você vai resolver do meio para as extremidades. E nunca das extremidades para o meio, a não ser que você tenha, gente, muita habilidade nisso. Aí, não tem problema, né? Eu não estou falando para você. Eu estou falando para aquele que tem dificuldade. Você está aqui no lugar certo. Fique ligado. Tá bom? Pessoal, aí ele diz, né? Aí ele diz que 10 funcionários fizeram apenas qualificação de gestão de curso. Quando ele diz 10, ele diz apenas, né, pessoal? A gente chama atenção que quando ele usa a expressão apenas é, né, o sinônimo de de que mesmo? Gente, esse apenas significa o sinônimo de exclusivamente. Então, nós temos aqui 10. 10. Ok, vai ticando assim, ó, fica mais fácil para até mesmo você não se perder nesse emaranhado de informação, né? Eu tenho certeza que no final aí dos 10 simulados você vai fechar, você vai fechar, né, todas as questões de raciocínio lógico da prova da AGC. da GM, né, Vila Velha, fica atento aí. Gente, 90 funcionários fizeram a qualificação de gestão de curso. Ele não disse apenas, né, então 90 gestão de curso. Aqui. Beleza. 20 funcionários fizeram somente o curso de fundamentos de lógica. 20 apenas. De novo, né, gente? Ó, chama a atenção dos senhores que é apenas, né, olha aqui, ó, somente, exclusivamente, 20. Que gostoso, Fagner. Olha aí, gente, 20. 90 funcionários fizeram a qualificação de gestão, já foi essa, né, essa aqui já foi. Gente, 20 funcionários fizeram a qualificação em gestão de custos e segurança. 20 funcionários, gestão de custos e segurança de trabalho. Você vai ter que tirar os 15 que é o coração, você vai ter que tirar os 15 que é a interseção dos três. Então, 20 menos 15. 5. Fizeram apenas gestão de custos e segurança de trabalho. Ok, pessoal, segurança do trabalho, né? Ó, vão ticando, tá, gente? Vão ticando. 25 funcionários fizeram os custos de segurança do trabalho e fundamento em logística. 25, né, gente? Vai ter que tirar os 15 também. Então, segurança do trabalho, fundamento 25, 25 tira 15, fica 10. Aqui, gente, que gostoso. Nós temos até uma questão similar, né, essa, né, só que foi uma questão de ser braço, não sei se vocês lembram para quem fez o curso teórico comigo. Muito similar, uma questão muito, parece que até copiada, né? Muito bom. Isso que é importante resolver bastante questões. Aqui, pessoal, ficou gostoso, né, gente? Ficou gostoso. Por que ficou gostoso, gente? Por quê? Gestão de custos, você já sabe que o total é 90. Se você somar toda essa região que o professor destacou agora, né, gente, de preto, tem que dar 90. ó, 15 com 5 dá 20, 20 com 10, você sabe que dá 30. Quanto está faltando para 90? Está faltando 60. Então, 60, gente, responderam aqueles, obviamente, que fizeram apenas gestão de custos e fundamentos em logística. Maravilha. Você sabe que o total é 200, porque ele falou o seguinte, ó, um administrador de determinada empresa com 200 funcionários, proporcionou três cursos de qualificação para os colaboradores. Então, sabe-se que cada funcionário fez pelo menos um curso. Essa observação é muito importante, ó, deixa eu destacá-la, gente, muito boa, né? Ó, sabe-se que cada funcionário fez pelo menos um curso. Professor, mas o que tem a ver isso? Tem a ver, porque neste caso, eu garanto que não vai ter funcionário que optou, por exemplo, de não fazer nenhum dos três cursos. Nesta empresa aí, o funcionário tem que fazer pelo menos um curso. Um zero do lado de fora, né? Se você somar tudo que faltar para 200, falta essa essa regiãozinha que não foi preenchida. Muito gostoso, né, gente? Muito gostoso. Eu acho que sim, a gente já responde o exercício, né? Com base nessas informações, o número de funcionários que fizeram exatamente dois cursos. Ó, nem precisa, nem precisa. Às vezes, uma leitura do enunciado é que eu comando, né, gente? A gente sempre chama atenção para o comando. Olha só, o número de funcionários que fizeram exatamente dois desses cursos de qualificação. Quando ele fala exatamente dois desses cursos de qualificação, ele está falando, gente, aquele que fez apenas, deixa eu pegar uma carteirinha aqui, ó, apenas gestão e segurança, olha só, apenas, segurança, né, e fundamentos de logística e aqueles que fizeram apenas gestão, né, de custos e fundamentos. Então, a gente nem precisa necessariamente descobrir essa região aqui, ó, não há necessidade. Para quê? Vou até apagar aqui, ó, não há necessidade, tá? Mas se você quisesse descobrir, aqueles que fizeram apenas segurança, né, do trabalho, era somar tudo que falta para 200. Muito tranquilo, né? Fácil essa questãozinha, né, pessoal? Muito fácil, que gostoso, professor Fagner. Gente, um cursozinho muito bacana, a gente já está no nosso nono simulado, são muitos simulados, e aí, gente, 95% praticamente das questões, todas elas do Instituto Consulplan. Gente, aqui é 5, né? com 5. Aqui é 60, ó. E aqui é 10, pessoal. Está vendo aqui, ó? Aqui é 10. Então, 60 mais 10 vai dar 70, mais 5, 75. E aí, você já vai marcar a letra C. Uma questãozinha muito tranquila, muito fácil, né? Eu espero que vocês tenham acertado. Vocês estão aí de posse com o seu nono simulado, tá? Já vou, o professor já vai deixar aí na plataforma, o nosso décimo e último simulado, são 10 simulados, cada simulado com 10 questões resolvidas e comentadas aqui pelo professor Faggen. Gente, questão número 1, então, está na tela aí, show, finalizei. Vamos para número 2, Instituto Consulplan também. Você viu que a número 1, a gente trabalhou uma questão clássica de teoria dos conjuntos, que vai estar na sua prova. E a questão número 2, a gente vai dar uma lidinha, produção, joga na tela, deixa o meu aluno aí resolver a questão de número 2. Para que todas as páginas de um livro de farmacologia sejam devidamente numeradas, foram utilizadas 324, atenção, 324 algarismos. Dessa forma, o número de páginas desse livro, ele quer saber, olha o comando, fique atento ao comando, ele quer saber qual o número de páginas desse livro. Eu sou destacando de vermelha, que gostosão, para dar ênfase para você, tá bom? Muito bom. Gente, você vai fechar a sua provinha, vai tirar, né, vai em 10 questões de raciocínio lógico, eu tenho certeza que você vai acertar todas as 10 questões de raciocínio lógico para quem é aluno aqui do professor Wagner. Gente, aqui, eu não deixo você na mão não, hein, o curso, ele é focado para a GCM ou a GM Vila Velha, fica ligado. Gente, a questão número 2, que assunto? Problemas envolvendo as quatro operações, tá lá, gente, problemas envolvendo quatro operações, uma belíssima questão, a gente fez lá, né, um curso, está disponível lá no nosso curso presencial e também no, para quem faz online, problemas envolvendo, atenção, problemas envolvendo números e algarismos de páginas, uma aula específica sobre isso. Aqui, gente, ele é de 324 algarismos, né, aí você já usa aquele bizu especial, para quem é aluno aqui do professor Fagner já tem esse bizu, né, gostou de anotar o bizu? Vamos relembrar? Ah, ele diz que relembrar é viver. Então, você vai pegar aqui x, tirar 189, lá no curso teórico, a gente explica tudo isso, né, divide por 3. O resultado mais 99, né, o resultado mais 99, beleza? Então, só substituir, bizuzaço para você, a gente fez muita questão lá com esse bizu, né, e aí você vai, o x aqui, e a quantidade de algarismos. Por quê? Geralmente, questões envolvendo páginas, ele te dava, né, as páginas e perguntava a quantidade de algarismos. Eu fiz muita questão lá, sim. Essa questão, ele te dá a quantidade de algarismos e te pede o contrário, ele te pede o número de páginas. Então, esse bizu aí para você, gente, bacana? para quem é aluno meu, já deve ter focado isso aí em segundos. Gente, x, x é uns 324, 324, menos 189, dividido por 3. Você sabe que 324 menos 189 vai dar aí 135, ou, então, 135 dividido por 3. 135 dividido por 3 vai dar aí 45, né, a contazinha é bem fácil de fazer, 45. O resultado deu 45, vou pegar 45, somar mais 99. Gente, bacana, né, deu 144 páginas e aí a letra B, belíssima questãozinha. Eu tenho certeza que quem é aluno do Terra aí, quem é aluno aqui do professor Fagner, Pocô, Pocô, não vai titubear não, meu filho. Muito boa a questão número 2, show. Número 1, problemas envolvendo teoria dos conjuntos. Número 2, problemas envolvendo as quatro operações. Muito bom. Produção já vai deixar a questão número 3 aí, também, Instituto Consuplan, só que agora análise combinatória. Vamos que vamos, gente. De olho aí na tela, joga aí, produção. Vem, pessoal, com uma questãozinha muito gostosa, ó. Vem comigo, número 3. Pessoal, questão número 3, um torneio mundial de vôlei, participam, 30 seleções, representando cada uma um país diferente. Cada equipe joga duas vezes com as demais equipes e vence o campeonato da seleção que alcançar o maior número de pontos. podemos afirmar que o número de maneiras distintas para classificação dos três últimos lugares. Atenção, hein? Ele quer, podemos afirmar que o número de maneiras distintas para classificação dos três últimos lugares. Aqui é questão bem clássica, porque é o seguinte, gente, são 30 seleções, atenção, e ele quer saber os três últimos lugares. Imagina, ele não fala aqui, ele falou mundial de vôlei, mas vamos supor que tem um mundial de vôlei, vamos lembrar de três seleções, geralmente são bons de vôlei, né? Mas ele não coloca as boas, ele não coloca as ruins, né, gente? As três últimos lugares. Então, eu ia colocar Brasil, opa, últimos lugares, não, Brasil não. Nós vamos colocar aqui, ó, por exemplo, tá, gente, ó, vou colocar aqui, Itália, às vezes tem seleções boas, né? Às vezes não, né? Então, Itália, vou colocar aqui, por exemplo, por exemplo, tá, gente? Alemanha e o Japão. Japão. A última posição só pode ser, imagina lá, esse cara ficou na vigésima oitava, esse cara aqui ficou na vigésima nona posição, e esse aqui ficou na trigésima. quem ficou na trigésima? O Japão. Quem ficou na vigésima oitava? A Itália. Se eu inverter, Japão, Itália, Alemanha. Quem ficou agora em trigésimo colocado? Quem ficou em trigésimo colocado agora não foi o Japão. Quem ficou em trigésimo colocado agora foi a Alemanha. Então, neste caso, gente, a ordem é importante. A ordem é importante. A gente sempre faz essas perguntinhas, né? Como eu trabalhei análise combinatória com vocês, eu tenho certeza que vocês estão focando nisso aí. Gente, a ordem é importante, né? Eu quero agrupar parte ou eu quero agrupar todo? Eu quero agrupar parte, porque eu quero os três últimos colocados no total de 30. Então, eu não quero agrupar tudo. Quando eu quero agrupar tudo, é permutação. Quando eu quero agrupar parte, a gente sabe que a gente está diante de um arranjo simples. E a gente faz isso em fórmula mesmo, né? A gente até faz pelo princípio multiplicativo. Então, eu tenho aqui o arranjo, são 30 seleções agrupados de 3 em 3. Você tem 3 vagas, 1, 2, 3. Então, você tem 30 possibilidades para a primeira, você tem 29 possibilidades para a segunda posição. A segunda que eu falo é a vigésima nona, né? E você tem 28 possibilidades para a nossa trigésima posição, colocação, né? Multiplicar, então, 30 vezes 29, vezes 28. Vai no cantinho do caderno, vai no cantinho do caderno, tá bom, gente? E faz lá, 29 vezes 28. 8 vezes 9, 72, sobre 7. 8 vezes 2, 16. Com 7, 23. 23. 2 vezes 9, 18, sobe 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. Somando, 2, 8 e 3, 11, vai 1, 2, 3, com 5, 8, 812. Agora, você vai pegar 812 e multiplicar por 30. abaixo o 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 8, 24. Gente, 24.360, letra C, belíssima questãozinha, bem fácil. Às vezes, a gente já coloca o resultado direto, né? Até para ganhar tempo, mas não custa nada, você vai no cantinho do seu caderno, faz a continha, não tem problema, muito fácil a questãozinha. É bom treinar essas continhas sem calculadoras. Às vezes, para o seu aqui, até para dar dinâmica à aula, a gente já fala, o resultado é tanto, gente, é porque eu já fui lá, já fiz a conta, mas, cara, você pausa aí, vai fazer sua continha, qualquer dúvida, estou com a disposição. Bom, gente, belíssima questão de número 4, hein? De olho na tela, joga aí produção, linda questão número 4, espero que vocês tenham feito, se não fez, pausa a sua tela, procure fazer, depois dê o play aí, e assista aqui resolução comentada e resolvida, porque você vai fechar a prova de raciocínio lógico e matemático, vai acertar todas, 100% de aproveitamento aqui, raciocínio lógico, matemático, focado, Instituto Consulplan, GM Vila Velha, aqui com o professor Pagni. Gente, joga na tela produção, vai lá, vamos lá pessoal, questão 4, vai lá pessoal. vamos lá pessoal, vamos lá pessoal. Vamos lá pessoal,